Caros adeptos do Benfica, já se sabe o futuro de Lucas Veríssimo no Benfica. Mas antes de continuar o vídeo, gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações para ficarem informados sobre tudo o que acontece no Benfica. Vamos ao vídeo. A troca de Cuca por Vanderlei Luxemburgo como treinador do Corinthians impactou diretamente nas contratações planeadas pelo clube para a próxima temporada. Lucas Veríssimo, defesa central do Benfica, era um alvo prioritário para a equipa, mas a mudança no comando técnico fez com que o interesse do Timão esfriasse. No entanto, o regresso de Veríssimo ao futebol brasileiro parece improvável, de acordo com o empresário do jogador, Paulo Pitombeira. Em entrevista ao jornalista Jorge Nicola, o agente afirmou que a chance de o defesa central voltar ao Brasil é zero. O jogador tem sido pouco utilizado por Roger Schmidt, mas ainda vê no Benfica a sua melhor opção. O próximo verão promete ser agitado em termos de transferências para o Clube da Luz, com possíveis mexidas no setor defensivo, incluindo a saída de Otamendi, que está em final de contrato, e o interesse em António Silva. O que o jogador brasileiro tem esperança de agarrar o lugar, caso algum destes dois centrais saia do clube? E você? O que acha que vai acontecer com o Veríssimo? Ele terá lugar no Benfica à próxima época? Escreva-a a sua opinião. Inscreva-se para não perder as notícias do Benfica em primeira mão. Deixe o seu like para aumentar a nossa comunidade encarnada no canal. Assista ao vídeo que está na sua tela e partilhe. Assista ao vídeo que está na sua tela e partilhe.